Pronto, amor. Sobre o que eu ia te dizer hoje, eu já resolvi. Pronto, amor. Até que fim. Foi o dia todo pra você decidir isso. Eu pensei que você não ia falar mais nada. Pois é, eu já decidi e ficou assim. Agora você tem duas opções. Duas opções? Tá bom. Pode falar. Letra A. A gente ir embora e morar perto de mamãe. Valeu-me Deus. E tem a outra que é... B. B. B, amor. Sem sombra de dúvida, é a letra B. Então tá bom. A letra B é que mamãe vem morar com a gente. E eu já vou ligar pra ela. Vim. Bota, pastorão. E eu já vou ligar. E eu já vou ligar.